Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, um dia esperto, um dia descolado, um dia ágil e dinâmico, porque temos a ligação entre Mercúrio em Virgem e Marte no signo de câncer, que é uma dupla bem dinâmica. É hoje também o aulão, o nosso aulão sobre os eclipses do segundo semestre. Eu vou esclarecer tudo, analisar tudo sobre os eclipses, a natureza desse fenômeno, seus efeitos, como se preparar para eles, e principalmente analisar especificamente os dois eclipses do segundo semestre de 2024. Um vai acontecer agora no dia 17 de setembro e o outro no dia 2 de outubro. Temos tempo para nos preparar para eles. Você não pode perder esse aulão. Se inscreva aqui, veja aqui na descrição do vídeo como é que você pode se inscrever. Veja aqui na legenda. Hoje Mercúrio refaz, retoma, uma conversa ágil e produtiva com Marte, com quem já se encontrou no dia 24 de agosto, lá no final do mês passado. Agende reuniões, faça contato, apresente propostas, lance uma ideia, provoque um encontro. Saímos das conversas, dos encontros com uma resposta na mão, com o papel assinado, com o assunto finalizado. Eba! Negociações são fechadas rapidamente. Portanto, cutuque aquele tal assunto, aquele tal projeto, que estejam meio parados. Esse ciclo favorece quem toma a iniciativa e quem chega primeiro. Portanto, adiante-se. Anuncie, divulgue o produto ou serviço que você está querendo vender. Quem gostar, quem se interessar, compra na hora. Tome e cobre decisões. Chega de conversas, blá blá blá, elucubrações, reflexões, negociações e parta para a ação. Quem quiser, que te acompanhe. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Espero vocês de novo na próxima semana. Mas antes, a gente tem um encontro na quinta-feira. Espero encontrá-los lá. E nós vamos conversar como que a gente alivia as tensões, os focos de tensão, que podem estar acontecendo em alguma área ou em várias áreas da vida da gente, para a gente se preparar para o eclipse. Já vai pensando, já vai fazendo a listinha na sua cabeça. Do que você pode aliviar, dar uma folga, para justamente evitar que transbordem no próximo eclipse do dia 17 de setembro. Vem lá. Vamos nos preparar juntos para os eclipses. Até lá. Tchau. 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 Tchau.